Fala galerinha, tudo beleza? Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é dizendo qual vai o dia que vai ser lançado o trailer da nova série que avança aqui do canal da primeira série, mas antes de eu ter qual a data vai ser, quer dizer, nova data que eu tenho nos comentários, você não viu, vou lá e comente o que você achou, mas eu vou trocar a data e vou comentar lá. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, ative o seu sininho, inscreva-se no canal para me ajudar aqui e também inscreva-se no canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, por favor, me ajuda muito e a data vai ser, a data ainda vai ser a mesma, vai ser dia 7 ou dia 6 e se tiver tudo certo, vai sair o primeiro vídeo hoje, muitos dias, dia 6, não, dia 3, de maio, dia 7 de maio, ou é a mesma data ainda, dia 5 de maio, mas eu acho que pode ser hoje, mas o vídeo é pouco, esse foi esse, espero que você gostou, se gostou, deixe o seu like, deixe o seu like no final, ative o sininho e comente e fui!